A prisão aconteceu em Itaoca, onde a polícia, após monitorar a fuga dos criminosos, encontrou a moto utilizada no crime, abandonada em uma estrada. Segundo a polícia, ao chegarem no local, encontraram a motocicleta e também vestimentas e capacetes que os criminosos utilizaram para cometer o crime. Testemunhas disseram que um veículo deu apoio às duas pessoas que estavam na moto na hora da fuga. E de posse das informações, a polícia, então, iniciou uma análise através do vídeo monitoramento que localizou o carro. Foi então que a polícia fez a abordagem. A polícia descobriu também que a moto havia sido roubada em Presidente Kennedy na última sexta-feira, por volta de uma da tarde, no bairro Namitalayub. Todos que estavam no interior do veículo abordado foram levados pela polícia. Dois homens, de 21 e 30 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado. Os outros três foram ouvidos e liberados.